E aí povão, como que vocês estão? Claro que eu estou muito bem e é lógico que eu sou o Lucas Torres Pô, brincadeira Eu sou o Danilo Macedo e estou aqui invadindo o programa do Ângelo AT Jazz Music porque nós estamos fazendo uma temporada do AT Jazz Music em São Paulo E claro que hoje nós temos um convidado super mega ultra blaster especial Eles que tem mais de 30 anos de carreira Eles tem grandes sucessos Como? Não, não Eu vou deixar pra você ver Só vou cantar um porque é claro que eu quando comecei a tocar saxofone comecei com eles A banda Kadosh quer dizer Santo Kadosh quer dizer Separado Aproveita aí, abraço Tchau 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 Nunca se acaba Ele é o melhor do poder Para transformar essa água Se inscreva no canal A alegria está em nós Quando louvamos ao Senhor A alegria reinará Para sempre em nossos corações Quando Cristo está na festa O pinho nunca se acaba Ele tem o melhor do poder Para transformar essa água Quando Cristo está na festa O pinho nunca se acaba Ele tem o melhor do poder Para transformar essa água O pinho nunca se acaba O pinho nunca se acaba Ele tem o melhor do poder Galera, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music Para mim é um prazer recebê-los aqui E fico lisonjeado Fico agradecido Extremamente agradecido Todo o contato que eu fiz com o William E vocês terem aceito o nosso convite De estar aqui no nosso programa Obrigado Obrigado por aceitar Por dividir aí essa história Bonita do Cadóx com a gente Legal, a gente Estava esperando esse momento nosso Também de estar aqui com vocês A gente assiste e tal Acompanha o trabalho É muito bacana Muito bonito Já vi várias pessoas Já vi Alvaro Tito Já vi Luiz Arcandio Essa galera aí também Que marca aí história E eu estava falando Quando é que eu vou Então chegou nosso momento Aqui no Cadóx É um prazer Nós estamos aqui na segunda geração Da banda Cadóx Que é os meus filhos agora William Furtado Alex Furtado E eu Silas Furtado Já estamos em família Antes era Ted Furtado Bal Furtado Agora está essa nova equipe aqui E estamos contente Tudo que está acontecendo No mundo gospel A gente que vem desde 80 Ralando E querendo ver a música gospel Alcançar esse álbum que chegou Então pra gente é uma realização Estou muito feliz E é legal que essa geração Que foi a primeira geração Do Cadóx com o Ted Com o Bal Influenciou essa garotada Com certeza A gente vê aqui o William tocando Hoje o Alex tocando Rapaz, o menino Aprenderam direitinho É, aprenderam a lição dos pais Graças a essa geração Aos pais e tudo Pastor, eu queria te perguntar o seguinte Nesses Vocês têm A gente estava conversando aqui 35 anos de carreira 35 anos 19 trabalhos gravados 19 discos Gente, eu não sei se você tem noção Gente, eu não sei se você tem noção do que é isso Você alcançar 35 A gente vivendo num Brasil Que apoia tão pouco a música É verdade A gente Quando eu ouço uma pessoa falar que tem 35 anos de carreira Sem brincadeira Eu sou um bebê na música Mas Quando eu ouço uma pessoa falar que tem 35 anos de carreira Eu fico imaginando O que vocês já não passaram Eles ainda estão mais novos Mas você O que vocês já passaram Para poder chegar até aqui Rapaz 35 anos É uma vida É uma guerra Na realidade você tem que Realmente ser muito Ciente daquilo que você quer Perseverante Perseverante Insistir Porque realmente Se hoje É complicado Imagina antes Era muito mais difícil Então Mas a gente conseguiu vencer Todas as etapas Etapas difíceis Quando nós Até porque A maior parte dos nossos discos É É tudo produção independente É nossa Não tem gravador por ali atrás Então É uma luta de cada dia O custo foi maior A dificuldade foi maior Né Mas conseguimos É Conseguimos ganhar discos de ouro É Vender milhões de cópias Que bênção Isso nos ajudou muito Que bênção de Deus E eu fico ouvindo isso Eu acho legal Porque Eu fico imaginando aqui Se vocês tem 35 anos de carreira Vocês pegaram uma fase Em que vocês tiveram que quebrar Muitos paradigmas De não ter bateria dentro de igreja De preconceito De não fazer Não pode isso Que não pode aquilo E o Kadosh é uma banda Que vai pra cima Não tem jeito Viemos pra quebrar tudo A negada veio pra cima Não tem esse negócio Então Imagina há tempos atrás O pessoal falou Caramba Quieto Não Toca baixinho Que nuvem Não existe Então assim É muito legal Eu queria que você contasse Desculpa Eu te cortava Mas eu queria que você contasse Pra gente Algum fato marcante Em poucas palavras Contar alguma coisa Alguma curiosidade Uma coisa que marcou muito Foi Porque tudo isso é um sonho Quem não sonha É com uma coisa legal Então tudo que está acontecendo É um sonho Mas um sonho Que eu tive Que eu vivi Eu com meus 10 anos de idade Eu colocava Eu gostava Eu gostava de deitar no sol E colocar um radinho Com música orquestrada Pra me ouvir E eu colocava Então eu com 10 anos de idade Eu coloquei Eu colocava um radinho E música orquestrada E ali eu sonhava Eu deitava 10 horas da manhã Quando era meio dia Eu estava levantando No sol mesmo Pra me aquecer Pra me dormir Pra dormir Então E ali eu sonhava Sonhava muito Sonhava E um dia eu estava tocando Na quinta da Boa Vista Rio de Janeiro Uma galera 300 pessoas mais ou menos Uma galera Muita gente no parque ali E aí eu estou cantando Aquela canção Boa está te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar E aí cantando essa canção Aí de repente Passou um filme assim Cheguei O Ted Ted Nós já estivemos nesse lugar aqui Cara Já estivemos aqui Aí o Ted frangeu A Tessa Aquele que tem a manhã De frange a Tessa Não Lila Já cara Não Lila Já Lila é meu apelido Aí eu falei Já cara Aí fez assim Mas fez assim Um filme Voltou nos meus 10 anos Eu sonhei com aquele momento Eu tinha sonhado Nossa Eu falei Eu sonhei com esse dia Deitado naquela grama Com 10 anos de idade Não acredito Que está acontecendo Isso é verdade Meu sonho Mas foi tudo rápido Relâmpago Só para me lembrar Então isso também dá uma motivação Para dizer que quem tem sonhos Acredite nos seus sonhos Acredite nos seus sonhos Vai em frente É batalha Mas quando você chega lá Você fala Eu sonhei com isso Gente Eu costumo dizer que assim Eu sou um sonhador E Deus já realizou muitos sonhos Na minha vida Um dos sonhos está aqui Hoje Deus já realizou muitos sonhos Mas quando Eu tenho Eu não tenho a propriedade Que você tem Para falar sobre isso Porque quando a gente ouve Uma palavra sobre sonhos Sobre realização de sonhos Do pastor Silas Furtado O nível é outro E o que você acabou de contar Para a gente aqui É algo assim Impressionante De como Deus Faz as coisas Na vida da pessoa Daqueles que perseveram Daqueles que acreditam Na palavra dele Isso é muito legal Ele te dá o sonho Ele te alimenta Nesse sonho E se você acreditar Nesse sonho Você vai conseguir chegar lá Que legal Que benção Só para a gente fechar aqui Projetos novos Do Cadoche O que está rolando O que vai lançar Olha a banda Cadoche Está saindo bastante Fazendo bastante igrejas Ginásios Marchas para Jesus Estamos aí trabalhando Uma banda bem pesada Bem inteira mesmo Para alguns eventos legais E também estamos lançando Um DVD Um DVD que foi gravado É com 84 anos Da banda Cadoche É 34 84 não 34 anos Já pensou 34 anos Vamos ver se vai chegar lá Não, é o meu sonho É o meu projeto Na realidade então Com 34 anos Nós fizemos o nosso DVD Com todo mundo Junto Bal, Ted Duas baterias O William O Balde tocando juntos E Cebolinha Para quem não sabe Cebolinha foi aluno meu Consegui trazer esse menino Para tocar para nós Nesse dia Então muito legal Cebolinha Samuca Priscila DJ Alpisco Que eu também lancei No rap na igreja Então Essa galera toda Com a gente Miro Toda essa galera E fizemos um DVD Recordando músicas antigas Músicas novas Então Está aí já Já saindo do forno Já está saindo do forno Já está na boca do forno Já está Bem próximo do pessoal E logo logo vai poder Conferir melhor Tá certo Esse trabalho Então É um dos projetos Que a gente está lançando Estamos muito felizes por isso Legal Gente Eu conversei aqui com o Cadoche Com essa banda Sensacional Aliás Conversei aqui com o Pastor Silvio Os meninos falam pouco Mas tocam demais Tocam muito A coisa de tocar Falar não é muito com eles Mas tocar Está tudo certo Está tudo no dedo Mas eu quero Agradecer Pastor Silvio Alex William Quero agradecer A vocês por estarem aqui com a gente Agradeço a você Que é o nosso Que é o nosso convidado Aliás Esse programa é feito Para você O ATJS Música Que é o seu programa De música instrumental Então compartilhe Curta Divulga Nas suas redes sociais O nosso programa Que a gente acrescenta muito Para a nossa música E principalmente Para o reino de Deus Beleza gente Conversei aqui com o Cadoche Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau